Música Ei meus amigos Gostaria de compartilhar com vocês aqui um vídeo que está viralizando na internet Uma polêmica aí Porque o vídeo revela marcas circulares em um manguezal Que se assemelha muito aos crop circles Aos agroglifos que se multiplicam pela Inglaterra nas últimas décadas Vamos acompanhar o vídeo E aí depois eu vou comentar e falar sobre o assunto Vamos lá Música 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 Bom, então galera, o que está sendo dito por aí É que esta imagem foi registrada na fronteira do Brasil com o Uruguai E levantaram a especulação de que seriam extraterrestres E seres de outra dimensão que estariam colocando essas marcas Eu logo quando vi Deixa eu botar aqui Vou botar aqui numa cena boa, deixa eu ver Não consigo Bom, eu quando vi, pensei rapidamente Bom, alienígenas, óbvio que não são Alienígenas do mangue Com certeza que não Então logo já pensei Bom, provavelmente algum tipo de cultura Pessoal que trabalha com manguezal Provavelmente algum tipo de cultura De extração de alguma espécie de animais ou plantas da região O ser humano é que faz esse tipo de coisa Então pensei Algum tipo de agricultura da região Algum tipo de projeto relacionado a algo Em relação a manguezais, tá entendendo? Puramente o homem Nada de mistério Pensei Aí dei uma investigada E encontrei a resposta Que é o seguinte Vamos ver aqui, ó No início deste mês Começou a circular uma história de outro mundo Nas redes sociais Diversas publicações vêm alegando Que o nível das águas do rio Quaraí baixou muito Algo que não acontecia há muito tempo E para perplexidade geral Foram reveladas estranhas marcas no leito deste rio Localizado na divisa entre Brasil e Uruguai Bem impressionante As publicações também dizem que para os ufologistas Trata-se de um trabalho de extraterrestres Além disso Elas são acompanhadas de um vídeo registrado A partir de um helicóptero Que teria sobrevado a região Que é o vídeo que nós assistimos Então Seria verdadeiro ou seria falso, né? É uma questão de Que está fora do contexto, tá? O vídeo é real Mas ele não foi gravado no Brasil E não tem nada a ver com extraterrestres Na verdade, esse vídeo já havia viralizado No início de dezembro de 2019 É um vídeo que foi gravado no México A alegação lá também era parecida, né? A questão de alienígenas e mensagens extraterrestres No entanto, naquela época O site de notícias Diário de Yucatán O site de notícias, né? Diário de Yucatán Revelou a verdade sobre essa história Eles consultaram pesquisadores Do Instituto de Ciências Marinhas E Limnologia Da Universidade Nacional Autônoma do México Que por sua vez disseram Que as tais marcas circulares São referentes A um projeto de resgate de manguezais Realizado há 10 anos Na referida região Então, nesse sentido Arturo Zaldivar Jiménez Consultor em estudos costeiros Do Instituto de Ciências Marinhas E Limnologia da UNAM Descartou a presença de ovnis E disse que essas marcas Faziam parte de um projeto de conservação E eram conhecidas como pasteles Ou seja, bolos Numa tradução literal para o português Tá? Então é o seguinte Ainda segundo Arturo Zaldivar Zaldivar, né? Essas elevações eram feitas Como com tais formatos Porque antes eles faziam Estudos topográficos Que mostravam onde Esses círculos de restauração Deveriam ser implantados Para completar Foi mencionado que o projeto Contava com o parecer Do Instituto de Ciências Marinhas E Limnologia da UNAM Da Comissão Nacional de Áreas Naturais Protegidas E da Comissão Nacional de Florestas Ou seja Conclusão é que Está fora de contexto, né? Embora o vídeo seja autêntico Ele não foi gravado no Brasil Tampouco se trata Um de estes terrestres Marcas deixadas por alienígenas, né? Tais marcas circulares São referentes A um projeto de resgate De manguezais Realizado há 10 anos Numa área da Praia de Bahamita Em Ciuradecámen No estado de Campeche No México Certo? Então Este vídeo que está Circulando muito aí Pela internet Disso que se trata Um resgate de manguezais Projetos humanos Relacionados a manguezais Não existe nada De alienígenas Eu vou deixar Inclusive na descrição A série que eu fiz Sobre os agroglifos Na Inglaterra, né? Os círculos no milharal Uma série completa Onde eu destrincho Por menor Essa questão Dos agroglifos Na Inglaterra Certo? Procurem dar uma assistida Nessa série É bem interessante E traz uma nova ótica Sobre a questão Dos círculos no milharal Um grande abraço Tchau News Clic 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 Obrigado.